Eu quero ser um brasileiro ou um idiota Uma nação controlada pela mídia Você pode ouvir o som da estreia Não nasce o fudido desde os tempos da monarquia O som é a nova era Tem flores que brilham a vela Com a sua polícia e com a sua A TV é o que te acertura Só se ele trabalha na altura É o marcado, é o marcado, é o marcado, feliz Talvez eu seja um fascista ou um comunista Produz uma doença idealista E hoje todo mundo é de uma bandeira Que varre pra debaixo do tapete A salto de... Tem flores que brilham a vela Com a sua polícia e com a sua A se saber é o que te acertura É o que te acertura Como a sua polícia e com a sua Raul Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, somos iniciantes ainda no Underground, apesar da ideia, existia há mais de quatro anos. E é isso, vamos continuar na estrada. Acho que as bandas tem que se fortalecer do Underground, porque como eu vi no último show de um dos organizadores, nós somos a cena. Não existe a gente pensar numa figura metafórica, como se os músicos independentes não fôssemos nós mesmos, como se a cena Underground não fôssemos nós mesmos. Então acho que a gente tem que, ao máximo possível, prestigiar os nossos colegas de bandas, das outras bandas principalmente, e... Seguir nas redes sociais, porque é o que hoje é onde a gente consegue mais fortalecer, e ainda assim o movimento tá fraco. Porque nas grandes mídias tá foda a gente que aparece. Mas é isso, bora lá, atividades. E eu sempre dedico a minha noiva, a mulher da minha vida. Eu sempre me ajudo nas horas mais escuras. E eu sempre me ajudo nas horas mais escuras. E eu sempre me ajudo nas horas mais escuras. E eu sempre me ajudo nas horas mais escuras. E eu sempre me ajudo nas horas mais escuras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.